Bom, gente, o seguinte, ó, eu estou... Pô, mas o que que é isso? O cara tá todo... O cara tá todo bonitão aqui, Felipe Massa! Palmas virtuais para Felipe Massa, grande, grande, felizão. Prazer, é tudo meu. Tô muito feliz, obrigado pelo convite. Dez anos, você não tem nem pelinho ainda. Você não... Agora já tá, já tá mais gordo. Tô velho, já fiz 21 anos da semana passada. Já tá passando babão, que eu sei nas moças. Depois você conta essa história, que diz que todo piloto de Fórmula 1, o pior deles, que não é o caso aqui do Massa, mas o pior deles consegue sair com as melhores mulheres do mundo. Você vai contar essa história depois, o bastidor. Tá bom. Você tá bom, tá feliz, tá tranquilo? Muito legal, eu vim aqui, eu treinei a semana passada em Valência. Como é que foi lá? Na terça e na quarta-feira. Foi muito legal, eu testei simulações de classificação. Que é o que realmente eu tô precisando melhorar. Porque em todos os treinos de inverno, a única coisa que a gente não experimentou foram as classificações mais. Agora, devagarzinho, eu tô melhorando nas classificações também. Você tá tranquilão, né? E foi legal. Agora, por falar em treino, eu vou mostrar uma cena aqui agora. Eu não sei. Eu não quero crer que isso tá acontecendo. Você tá afim de ver, não? Vamos. Você não viu ainda não, né? Não, eu não vi. Mas me contaram o que aconteceu com você. E você vai falar se é verdade. Para! Pera aí. Gente, olha a cena. Rubinho Barrequela entrando nos boxes. Eu recebi isso por internet. Você me disse se é montagem ou não. Vamos lá. Pode colocar? Olha isso. Pera aí. Vai entrar. Calma aí, gente. Que tá... Pera aí. Será que... Ai, ó. Ó. O Rubinho vai entrar. Ó. Ó. Não pode ser verdade. Eu vou pôr outra vez. É verdade, é verdade. Pera aí, me conta. Olha isso. Ele entra e... É verdade. Isso é absolutamente normal. Mas eu contei. O cara dá uma puta queixada no bico da Ferrari. Olha lá. Quer ver? Olha lá, ó. Olha o queixo do cara. Ó. Pera aí. Porta-feira. Essa do queixo. Olha aqui, ó. Gente, olha. Ele deve ter machucado. Este grande Silvio da Silva Luiz Júnior. Obrigado pela participação. Muito obrigado, auditório. O senhor chegou atrasado. Muito obrigado, plateia. O senhor estava onde? O senhor estava onde? No banheiro. No banheiro. O senhor estava onde? O senhor estava onde? Na cama? Dois campeões. Um na locução e outro na direção. Filipinho. Fala a verdade. Não é mole. Hã? O garoto aqui vai longe. Ô, Silvio, você tá bem, firmão? Eu não me queixo da vida. Você tá contente de ter nascido homem ou não? Puta, muito homem e grande, 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 eu vou dizer, grande... Grande figura. Com grandes amigos como você. Você achou que eu fosse fazer de saca-fala de sacanagem? Não, pelo contrário, você não fala. Ó, fala pra você. Filipe Massa tá aqui. Filipe, gente da melhor qualidade. Você conhece a história dele. De Botucatu. De Botucatu. A pergunta é a seguinte. O que que a tua intuição esportiva diz sobre o futuro desse pequeno, pequeno mansebo? Esse pequeno mansebo é um driving man. Funda, agora foi. Gostei de ver, hein? É, driving man. Obrigado. Você acha que ele vai... Eu vi Senna, na mesma situação que ele, quando apresentava o Clube dos Esportistas. Lembro. Lembra? Lembro, lembro. Lembro quando você... Pode falar, né? Foi inaugurado lá, num programa de final de ano, que ele ganhou um presente de Papai Noel aqui, que ele seria um campeão de Fórmula. Você tá brincando. Aí, o tio nunca se esqueceu disso e toda vez que você encontrava comigo, dizia assim, vou me lembrar daquele programa e tal. Figura maravilhosa. Agora, eu vou te fazer a seguinte pergunta, ô, 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 se ouviu. Vou fazer uma pergunta então para você. Pode perguntar. Você tem que ver o foco aí. Não tem foco? E aqui, tá aqui que tem que perguntar. Aqui foi eu. Olha, olha o foco, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. O senhor vai fazer zona no seu programa. Posso perguntar? Aqui mandou. Seu? Qual pergunta? Posso perguntar? Qual pergunta? Pode? Pode perguntar. O que você quer saber de mim? Qual é o casamento? Rapaz. É o seguinte. Deixa eu ver se alguém na linha aqui, olha. Boa noite, alguém na linha? Boa noite, você tá? Quem fala? É o Gugu, aqui de Guarulhos. Gugu? Isso. Ô, Gugu, você conhece a Avenida Otávio, Braga de Mesquitos? Conheço. Não, vou. Olha de perto. Olha aqui, tô com o Felipe Massa aqui, nosso futuro campeão. E Silvio Luiz, fica à vontade, você quer conversar com quem? Eu queria mandar um grande abraço pro Silvio Luiz, Felipe Massa. A gente tá esperando muito do Felipe Massa pra Fórmula 1 agora. Tô contando junto com ele e o Rubens Barrichello, pra gente ter muita vitória aí, muita alegria. E Otávio, eu queria mandar um grande recado pra uma pessoa que eu vou me casar agora no final do ano. Eu queria dizer que eu amo ela, a Caroline. Espera um pouquinho, você tem 15 segundos, música de recado sentimental. 15 segundos, espera um pouquinho, vai. 3, 2, 1, soltou. Cara, eu queria dizer que você vai ver esse programa e eu queria dizer que a pessoa que chama mais um segundo sou eu. Você é tudo pra mim. Nossa, Maria, meu coração tá explodindo. Então tá, um abraço pra você. Um abraço pra você. Tudo de bom aí. Tá, tá. Bom, Felipe, é o seguinte, você hoje tem uma situação muito confortável entre todos os pilotos da Fórmula 1. Minha opinião, ninguém tem uma situação mais perfeita, não sei se você concorda comigo, de todos os pilotos. Porque você tem 20 anos, já demonstrou pra que que você veio. E a minha pergunta é o seguinte, se vier um maluco no final do ano e te oferecer a vaga do Rubinho Arrequelo, pede pra Ferrari, você já saltaria ou você, opa, peraí, o que que você pensa? Eu saltaria, terminar de soberano. Você encararia uma Ferrari, né? Pô, guiar pra Ferrari é um sonho. Se um dia eu tiver essa oportunidade de guiar numa Ferrari, vai ser maravilhoso. Mas tem uma notícia hoje que o Flávio Gomes acho que deu na Bandeirante, que ia oferecer pro Rubinho um contato até 2005. Não sei se é verdade. 2005. O que que você acha, Rubinho? Qual a sua opinião agora? Você tá lá dentro, você acha que ele renova, Rubinho? É o seguinte, Rubinho é um ótimo piloto, é um piloto que ele é muito bem respeitado no mundo da Fórmula 1. Ele é rápido, esse ano ele tá brigando com o Schemacher em todas as classificações, em todos os treinos. Ele tá brigando, tá sempre pertinho, um décimo de diferença. Eu acho que ele é um ótimo piloto, se renovarem com ele, vai estar com certeza em boas mãos. Boas mãos, eu vou passar um trote. Vamos lá. O Silvio, também, depois se você quiser passar um trote pra alguém, a gente pode ligar pra quem você quiser aqui, não tem problema. Eu vou ligar o seguinte, olha só a história, Silvio. Estrutor de autoescola. Sim. Eu tenho dois aqui. É, a gente tá telefando na casa dele, não sabe que a gente vai ligar. Espero que não esteja assistindo o programa, senão não é só. Você vai ligar pra ele, dizendo que, pedindo, pelo amor de Deus, que você precisa ter uma aula amanhã cedo, que um amigo dele, o tal de Ricardo, que foi aluno dele, sei lá, inventa uma história. É. Pra ver se você, aí no final, quando fizer um sinal, você fala assim, olha, tá passando agora um programa na bandeira do Silvio Luiz. Aí você fala, senhor Luiz, aqui é o locutor, que é o locutor, que é o locutor, entendeu? Que, é, sobre, sobre, o que você tá vendo, Silvio, não é o que eu tenho a loja? O cara tá no meu loja. Você tem que primeiro ver o foco aqui. Esse é o loja bonito. Ah, ali que é o foco. Não, você tem o foco aqui, ó. Aqui é o, a íris não. Oi, ó, aí. Aqui, ó. Esse é o loja bonito, deixa eu ver. É o nosso amigo Faustão que me deu. Ah, Faustão que deu, galera, não tem foco. É que eu tô sem a loja hoje, tem a loja bonito também. Bom, olha só, vamos ligar lá? Mas você não vai me fazer rir, né, Altar? Não, você... Como é que chama, cara? É, ou chama Alexandre, ou Orlando. Peraí, 69. Você vai dizer que você tem que fazer... O braço de Lula, né? Aí. Olha lá, Silvio. Olha lá. Passar um próximo, quando fizer assim, ele passa ali, já está pandeirante. Espero que o cara não chegue a gente, né? Essas coisas não vão certo, gente. Alô? Boa noite. Oi. Eu gostaria de falar com o Alexandre. Quem quer falar? É o Felipe. Onde é? Ah, é que eu preciso falar muito com ele, porque eu tenho um exame de alta escola amanhã, eu preciso pegar umas dicas. Desculpa ligar essa hora, mas é muito importante pra mim. Espero que eu. Obrigado. É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? O cara está doidinho. Alô? Oi, Alexandre. Oi. Tudo bem? Quem é? Eu sou muito amigo de um aluno seu, o Ricardo. E eu tenho um exame amanhã. E eu preciso pegar umas dicas com você, porque eu não sei, eu não tenho noção de dirigir, meu, eu preciso saber como é que eu faço com a embreagem, pro carro sair do lugar, porque eu tentei pegar o carro do meu pai escondido e, pô, acabei batendo no portão da garagem, pô, eu não sabia o que fazer. Pô, eu pago pra vocês, pelo menos uma dica, eu tenho um exame amanhã, eu não posso repetir, como é que é? É o seguinte, eu tenho um exame amanhã na autoescola. Pera um pouquinho, pera um pouquinho, pera aí. Oi. Cara, ele ficou com... Oi, Alexandre. Ele ficou com... Alô. Oi, Alexandre. Pode falar. Oi, então, eu preciso de uma... Você entendeu o que eu te disse? Você é amigo de quem? Eu sou amigo de um Ricardo, de um aluno seu. E eu preciso saber de uma dica sua, porque amanhã eu tenho um exame muito importante, que é o exame da minha vida, eu quero ser taxista. Mas é na nossa autoescola 2000? É lógico. Como é seu nome mesmo? O meu nome é Felipe. Felipe? E que dica que você precisa, Felipe? Eu preciso saber como é o carro sai do lugar, pô. Pô, mas você não fez nenhuma aula? Não fiz. E você tem o exame amanhã no Detranho, você quer saber como o carro sai do lugar? É. Pô, dá uma ajuda, pelo amor de Deus. Eu até pago o que eu tenho. Eu tenho 20 reais aqui no bolso, eu posso até ajudar... Sabe, pelo menos me ajuda a saber como é o carro sai do lugar, porque é difícil, pô. Bom, como... Eu sei que o acelerador é na direita. Deixa eu te falar, como o carro sai do lugar é fácil, é só você pisar na embreagem, engatar primeiro e acelerar o carro. Tá bom, mas quanto a isso é fácil falar, né? É lógico. Agora, fazendo é completamente diferente. É, existe a parte teórica e a prática, né? Aham. A teórica eu te passei, agora é só você ir na prática. Tá bom, mas... Pera, você falou. Você aperta o acelerador? Não, aperta a embreagem. Aperta? Você pisa na embreagem. Ah, pisa na embreagem. Engata a primeira. Pisa na embreagem, engata a primeira. Exatamente. Tá, a embreagem é na esquerda, né? É na esquerda. Tá, o acelerador é na direita, que meu pai me falou ontem. Aham. E aí eu acelero devagarzinho. E solta a embreagem devagarzinho. Solta a embreagem devagarzinho. E não precisa apertar o freio. Oi? Não precisa apertar o freio pra fazer isso. Não, você tá com o freio de mão puxado. Você tem que soltar o freio de mão. Ah, tá. Freio de mão. E aonde é o freio de mão? Por favor, vai, Alessandro. Ah, você deve estar de brincadeira comigo. Não. Não é possível. Não estou. Faz o seguinte. Faz o seguinte. Põe na bandeirante. Na bandeirante? É. Pera um pouquinho. Do comentário. Pera um pouquinho, pera aí. Felipe Massa. Agora eu quero essa dica de novo. Boa, rapaz. Brincadeira, hein? Ô, Alexandre. Oi. Que pouca vergonha. Você vai ensinar o Felipe Massa a pilotar, rapaz? Rapaz, como esse cara descobriu meu telefone? Isso é coisa técnica aqui. Nós temos uma técnica aqui. Mas olha aqui. Oi. Você teve um saco com o cara. Porque eu ligar essa hora pedindo instrução. Parabéns aí, viu? Eu não sei como ele não me mandou pra aquele lugar. Olha, você sabe, eu já tava quase indo dormir já. Você tá brincando. Olha aí, quer pra aproveitar e fazer uma pergunta ou outra? Pergunta uma dica. Pergunta alguma coisa de Fórmula 1 aí pra ele se quiser. De Fórmula 1? Ah, se quiser ou qualquer outra coisa aí? Ô, Otávio, vem cá. Então, fala pra ele o negócio é o seguinte. Eu tinha comprado um CAT, um PCR. Aí eu vendi porque, meu, as pecinhas do motor, sai caro a brincadeira, né? Queria saber se ele não tem uma boca pra me comprar umas peças mais baratas. Ah, rapaz. Aí, só a outra hora, viu? Ô, Alexandre. Oi. Obrigado, viu? Obrigado a você. Você viu quem tá aqui comigo? Quem? Esse senhor é o Papai Noel. Ah, é? É, vem aqui. Olha aí. Olha, ele tá se filmando, olha só. De cima pra baixo. Parece, sabe? Parece o... O que que você parece? Hum, não. Parece o Simpson. O Simpson. Parece Simpson. Você não me acha sexual? Oi? Não me acha sexual? Não entendi. Você me acha sexual? Olha, muito, viu? Obrigado. Um abraço, Alexandre. Um abraço. Obrigado, né, Alexandre. Alô, Felipe. Alô, alguma coisa. Boa sorte de nada nessas corridas. Obrigado. Ô, Felipe, vamos aproveitar. Já tem mais alguém na linha ainda, antes de falar disso aí? Alô. Alô. Quem fala? Aqui é o Gil, Sapucaia. Alô, Gil, Sapucaia. Tudo bom? Aqui é o Grande Sul. Onde é que fica o Sapucaia Grande Sul? Rio Grande Sul. Bate, tu queres falar com o Silvio Luiz, que está aqui? Ou tu queres falar com o Felipe Massa? Não, a princípio, quero dar os meus parabéns ao Felipe Massa aí. Obrigado. E acreditamos muito no braço dele. Obrigado. Vai ser até melhor que o Sistema, provavelmente. Opa, que resposta, hein? É. Agora... E gostamos muito de assistir o seu programa também. Gostaria até... Gostaria até que... O Mesquita... Ô, pera um pouquinho. Porque o Silvio Luiz, ele está ocupado aqui com a... Ele gostou da... Silvio, você está parecendo o Costinho, juro por Deus. Oi, fala, querido. É o seguinte, eu gostaria que você mandasse o meu filho de 5 anos dormir. Ele não consegue dormir sem assistir o teu programa. Como é que é o nome dele? É Leonardo. Ô, Leonardo. Vai pra caminha, porque está na hora de criança dormir. Depois que acabar o programa. Depois que acabar o programa, porque eu vou pôr uma batida aí. Ô, Gilson, um abraço pra você, boa noite, viu? Legal, tchau, hein? Silvio. Por aqui dispensado, assistindo o carro, hein? Não é dispensado aqui, é o seguinte. O tempo é dinheiro. Vai, boa noite, hein? Não para nem pro moleque escovar o dente, redar. Vai, madrugue, amiga. Mamma e mãe. Quer cunca, vem pegar. Não viu, Luiz? Quer cunca, vem pegar. Mas é cunca. Quer ligar pra alguém aí? Não, você quer passar algum troço? Você me fala. A nova telefone aqui que eu ligo. Não tem ninguém, padre. O que é que eu vou ligar? Bom, o impacto é muito forte, né? Você imagina que você tá a 300 por hora, de repente você bate no muro e vai de 300 a zero. É, o impacto é muito grande e só a porrada que você dá no volante e no cockpit com a cabeça já é muito grande. Puta, é uma loucura, gente. Eu não gosto nem de mostrar essas imagens, não, porque realmente... Bom, Felipe, o seguinte. Já que nós estamos falando de automobilismo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar agora umas imagens. Porque domingo agora aconteceu o campeonato da Copa DTM Picape. Pra quem não sabe, é um campeonato que eu participo, Silvio, não sei se você já chegou a ver. Eu já vi você, você bate bem. Bato bem. Bato, e vou dizer pra você, senhor Silvio Luiz, lag em último. Aí não... Que lugar você acha que eu cheguei? Strike. Que lugar você acha que eu cheguei? Strike total. Lag em último, que lugar eu cheguei? Sétimo, sétimo. Ah, eu já tinha te falado. Pra mim não. Ah, esqueci. Que merda. Pra mim não. Não, senhor, você viu na ESPN, então. Eu, pô, que bom. Ah, pode. Eu fiz meus cálculos. Quantos eram? Quantos eram? Vinte e nove. Olha então. Vinte e nove. Vinte e nove. Mas o seguinte, na tomada de tempo, Silvio, quebrou a minha bomba de combustível. Eu sei terrível. Aí eu larguei o último, porque eu não fiz tomada de tempo. Isso aí acontece, é terrível, né? Pra grande piloto. Pra grande piloto. Aí, larguei o último e cheguei em sétimo. Sétimo. Boa mesmo, tá? Foi ótimo. Vamos dar uma olhadinha nessa matéria? Vale a pena ou não? Vale a pena. E daqui a pouquinho, imagens do maior best-seller da televisão brasileira. Esgotado. Silvio, que esgotado, Silvio. Tá falando sério? É um grande grande interdição. Tem tudo. Olha o Silvio Luiz aqui. Olha isso aqui, gente. Deixa eu só dar foco aqui. Olha isso. Fotos inéditas. Fotos. Deixa eu ver. Deixa eu pegar. Fotos do meu arquivo. Espera um pouquinho só que eu tenho. Do seu arquivo pessoal, olha só. Do seu arquivo pessoal. Hebe Camargo? Hebe Camargo. Hebe Camargo. Olha o que eu era bonitinho. Olha o que o mundo fez comigo. Putz, Silvio, posso falar? Você era bonitão, hein, Silvio? Meu amigo. Hã? Cada riscão do estilingue desse tamanho, assim, ó. Se garante. Olha, aqui se você for analisar, é o Janikini com o Dr. Spock. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui. Mas cadê você? Você aqui? Eu aí. Não acredito. Aqui o que é isso, Luiz? Estou desentupindo o Pacaembu. Não acredito. Deixa eu ver. Eu estava ajudando o rapaz da... Seu Jacobi, na TV paulista. Seu Jacobi, na TV paulista. É mole ou não? Le Camargo. Olha só. Cantando... Olha, sabe quem é esse cara aí? Qual? Esse aqui? Esse senhor de gravata, hein? Esse senhor é nada mais, nada menos do que Carmen Cavallaro. Onde ouviu falar? Carmen Cavallaro? Fui emista. Super pianista, né? É um monte. Grande. Está escrito aqui, ó. Exílio pianista. E aqui, olha só. Rede de televisão, hein? Olha aí, de Mundo Monteiro. É, já fiz alguma coisinha, viu? Eu fiz, ó, o Carlos João Nelly, Alberto Saad, de Mundo Monteiro. Já fiz alguma coisinha na televisão. Olha o relógio. Que relógio é esse? É, o relógio que antigamente eu marcava o tempo no relógio ali. Espera aí que eu vou... Espera aí. Você, o Silvio transmitiu um clássico muito famoso, Silvio. Na Rock Goal? Não, senhor. Foi um... Foi o... Entre os cristãos e os leões. E os muçulmanos. Os muçulmanos. Olha aquele, ó, ó. Com o pelezão aí, ó. Olha o cara que tá do meu lado aí. Rapaz, olha só. Olha aqui o Julinho Mesquita. A grande Julinho Mesquita. Doutor Sócrates. É. Rivelino. Ó, o bigode. Aí o pelezão é lá atrás, olha. Ele não aparece porque tá meio escuro lá atrás. Não aparece lá agora. Ah, que salve. Eu adorava esse programa. Eu sou o Julinho. Clube dos Esportistas. Olha só. Sabe que eu tenho... Eu vou te falar uma coisa. Eu tenho por você uma admiração que não parece muito, mas eu tenho. Eu não parei por você. Porque quando você fazia o programa Clube dos Esportistas, eu queria fazer um programa igual. É, você tá com esse aqui, mais ou menos. Não, não. Esse aqui tá muito organizado pra mim. Dá uma olhada aí. É. Gerson, Zico e Rivelino, é mole? É, que coisa. E aí, garota. Fala a verdade, hein? Agora é o seguinte. Tem uma foto aqui. Ih, rapaz. Júlio Cajuru e Juca Kifur. Olha aí. Júlio Cajuru. É brincadeira. Sérgio Noronha. É. Bom, enfim. Ó, bolacha. Ó, bolacha. Ó, o reino nordeste aí. Ó, bolacha aí. Ó, o seu bolacha aí. Ei, garoto. Agora é o seguinte. Daqui a pouquinho, eu e Felipe Massa vamos falar sobre Copa do Mundo. Mas nós vamos ver a corrida aqui do seu amigo aqui. Quero ver, vai. Por favor, olha só. Aprenda. Qual foi o estrago. Aprenda a dirigir com Otávio Massa. Dá uma olhadinha. Otávio Massa. Copa DTM. E Felipe. Olha aí. Tema. Um minuto. Tá bonito, tá? Não tá lindo. Corta. Ok. É, repete. Bom, gente. É o seguinte. Vamos pra pista. Vou ver se encontro o Felipe Massa. Mas na verdade o Felipe tá aí, né Felipe? Felipe, ó, Felipe, ó, Felipe, ó, culpa aí, tô largando em último, tinha um problema técnico, mas os últimos, talvez, quem sabe, um dia serão os primeiros. Vamos lá. Vamos lá. Eu posso te dar uma dica? Claro, não, não. Vamos lá. Os turismos, a categoria de turismo. Se você acabar a primeira volta com os dois retrovisores, você tá mal. Você tem que acabar com as coisas, olha que passada por fora agora. Tem que acabar sem os retrovisores. Silvio, ó, comendo por fora, Silvio. Eu não sei se você tá segurando direito nesses volantes aí, não, Márcio. Ah, mas é até, tranquilo. Olha lá, olha lá, olha lá. O que você aprendeu a segurar no volante? O Rumpinho. Olha aquele caralho. Olha lá, olha lá. Olha aquele caralho da autoescola. Mas olha lá, eu larguei em último, bichão, com esse carro que tá atrás de mim. Olha lá. Quebrou tudo. Que nada, rapaz. Olha isso. Quebrou tudo. Quer ver, olha só, olha a ultrapassada aqui agora, ó, ó, ó. Olha a freada, onde é que eu vou fazer a freada, ó. Um por fora, ó. Agora por dentro, ó. Entrei. Olha lá. Já passou, eu já deixei mais um, ó. Agora vai acontecer a desgraça. Já ficou mais um. Não, senhor. Não, não? Não. Tem desgraça aí ou não? O cara me bateu. Ah, o cara te bateu? É. Mas olha só, ó. Ó, toma, olha o cara que vai fazer agora, ó. Ele que bate, doutor. Ah, alguém me bate, ó. Olha lá. Que beleza. Mas eu botei pra pista. Olha lá, o cara por fora, ó. Por fora, é. Ele me correu. Por dentro, né? Por dentro, perdão. Por dentro. Olha lá, ele me bateu do lado. De novo. Mas, Marça, quem tá errado aí? Você. Boa, Marça. Boa, Marça. Boa, Marça. Boa, Marça. Ó, meu cacarolino, o Pirelli na casa. Boa, Marça. Os caras jogou por dentro e você por fora. Quem tá errado? Boa, Marça. Ah, rapaz. Tá branco, hein? Tô branco, hein? Boa, rapaz, peraí. Ô, Felipão. Se eu larguei o último, fiquei entre os 10, eu não sei, vou saber agora. Ó, o carro. Valeu, né? Porque, afinal de contas, o carro tá intacto. Nenhuma batida, tudo sob controle. E vamos saber quem foi que ganhou agora. Ela cansada, hein? É onde que bateram nele? Não, olha, olha, não. Nem amassou. Nem amassou. Olha só que teve de batida. Essa categoria é muito legal. É o acordador de um grama. Esse é o nosso amigo que tem uma neleva de grama. Que categoria é essa aí, carotinha? Deixa, DT e picape. Eu vou correr, se não correr. Se tô vendo o site aí também, daqui a pouco eu vou colocar o site pra vocês. Olha só, ó. Olha como ele segura no volante, meu. Eu não acredito. Ó, o site pra informações, quem quiser participar. É muito barato, mas tá certo. Tá tranquilo. Ó, aí tá aí o telefone, se vocês quiserem informações pra que quiser correr. Aliás, pra correr. Olha só, olha só que porrada que eu tô falando. Ele parece o seu pé de táxi. Será que ele segura no volante, ó? Ah, o Felipe. 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 Felipe, fala a verdade. Eu vou contar pra vocês. Ó, eu vou por um rápido... Que dito, meu. Daqui a pouquinho eu volto. Tem mais ainda. Daqui a pouquinho eu volto. Ok, voltamos aqui ao vivo com Silvio Massa e Felipe Luiz. Dois grandes jovens. Olha, muito interessante tudo eu estar aqui. Tudo, mas tá, vamos falar desse livro aí, viu, papai? Não, vamos falar do livro já, mas é... Vamos parar com palhaçalas, vamos lá, porque eu vim aqui pra falar do livro, pô. Olha aqui, eu queria... Se me faz ficar acordado até essa hora, eu sei. Olha aqui, é o único apresentador... Vamos fazer foto. ...que pega na banana. Pega na banana? Não, eu dedico esse... Peraí, fica, viu, viu, fica parado com o negócio. Eu dedico essa fotografia aos meus inimigos e desafetos. O que é isso aqui, senhor? Aí você pergunta assim, mas por que que você está dedicando uma banana apenas? É pra sua mãe, que é a mãe. Não, mãe, desculpe, isso aí é produzado. Minha mãe não gosta de banana, ela gosta de comer açúcar. Você mandou pra sua mãe, senhor? Não, para os meus... Mãe, desculpe o trabalho que dei, mãe, se a sua ajuda eu teria desistido. Ali, você me enche de orgulho. É que eu sou a família. É que eu sou a família. Seu carinha é muito... Agora, a banana para os inimigos. Aí você fala assim, mas por que uma banana? Porque são poucos inimigos. Se eu não faria duas, uma em cada não. Agora, posso falar uma coisa? Vou contar agora pra vocês. Quem não se lembra do doutor Smith do Perdido Espaço? Sou eu mesmo. Perigo, perigo. Olha a gravacinha, né, mulher? É muito parecido. Olha a gravata. Doutor Smith, bicho, olha isso. Fotoproduzidíssimo. Posso falar? Tu tá mais gato aqui, ó. Tu tá mais gato aqui. Cuecão de couro. Mano! Cuecão de couro, mano! Vamos lá. Felipe, nota de 0 a 10, hein? Eu quero falar sobre esse livro ainda. Espera um pouquinho. Simulice, nota. Agora eu nem vou falar aqui. Fala. Vamos lá. Você fala a primeira nota, tá? Tá bom. Goleiros. Marcos do Palmeiras. Nota. Oi. Oito. Oito também, né? Oito. Dida do Corinthians. Jogos Goídeas? É. Dida do Corinthians. Sete. Sete. Felipe? Sete e meia. Sete e meia. O corinthiano. Não. Rogério do São Paulo. Rogério do São Paulo, oito e meia. Oito e meia. Felipe? Dez. Dez. Eee, São Paulino. São Paulino. Ninguém tem dez. Capu do Roma. Seis. Pô, seis? Seis. Felipe? Oito. Você jogou no São Paulo? Roberto Ricardo do Real Madrid. Oito. 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 Felipe, oito. Júnior do Parma. Júnior do Parma? É. Sete. Felipe? Sete e meia. Tá quase ali. Beretti, São Paulo. Oito. 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 Luz, do Bayern de Leverkusen. Sete. Sete. Pô, sete. E? Sete. Sete também. Rock Junior do Milan. Do Milan. Rock Junior? É. Rock Junior, sete. Pô, você tá maldoso, hein? Não, não tô maldoso. Seis e meia. Seis e meia. Prefiro. Anderson. Polgar. Seis. Do Grêmio, seis. Sete. Sete. Pô. Edmilson, do... Sete. 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 Emerson, do Roma. Sete. 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 Gilberto Silva. Seis. Seis. Sete. Sete. Cleverson, do Atlético Paranaense. Sete. Sete. Esse aqui eu vou pular. Rivaldo, do Barcelona. Ih, rapaz, o negócio é frio. Não sei se vai dar. Tem um passe avaliado de sessenta milhões de dólares. Grande coisa. Vocês daí? Quanto? Seis. Sete. Não, sete e meia. Sete e meia. Tá podre. Juninho Paulista, vinte milhões. Sete. 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 Cacá do São Paulo. Oito. Oito. Já tá valendo vinte milhões de dólares. Dez. Dez. Tá louco, Felipinho. Tá louco. Atacante, vamos lá. Ronaldo. Ronaldinho. Nove. Passe de trinta e dois milhões. Nove. Nove. Ronaldinho Gaúcho. Cinco milhões de dólares. Passe. Quanto? Nove. 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 Vai ser a sensação da copa esse moleque. É Dilson Cruzeiro. É Dilson do Cruzeiro? Sete. Capetinho. Sete. Sete. Isso vai aprontar, vai arrumar um pagode. Lá que ele vai ser expulso. Denilson do Beto. Sete. Trinta e cinco milhões de dólares. Sete e meio. Sete e meio. E por último, o Luiz Carlos Goulart. Tem mais um ainda que eu vou falar aqui. Luiz Carlos Goulart. Quem é o cara? Que é o Paulo? Luiz Carlos Goulart. Você é quem é o Luiz Carlos Goulart? Luizão. Luizão? Luizão, sete. 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 Agora é o seguinte. Quer roupa e os tambores. Vampeta. Vampeta, oito. Oito. Você acha que Vampeta... Mas o problema é o seguinte. O que ninguém entendeu aí nessa convocação é que ele deixou de fora o Vampeta enquanto o Vampeta estava jogando mal. Ele o convocou em dois jogos. Quando o Vampeta recuperou-se, ele chamou de novo. Está certo. Ele arrumou a família dele para jogar lá na escola. Agora, dá para trazer... Eu tenho que encerrar agora para o comercial. Dá para trazer essa copa, Silvio da Silva Luiz? Eu não acredito. Ah, Silvio. Para! Você pergunta... Você quer que eu seja... Você quer que eu seja um falso? Aqui, aqui, aqui. Faz foco. Você, amado telespectador, quer que eu seja um falso, mentiroso, enganador? Em que lugar chegaremos? Chegaremos, no máximo, em quarto lugar. Ok. Aposta agora, na frente do Felipe. Nós vamos ser... Você, na minha frente... Não vamos ser campeão, nós vamos ser o vice. O campeonista. Você pode sentar, né? Eu vou cortar. Você vai cortar aqui. Eu acho que a gente vai chegar ou campeão, ou não, ganha uma copa, ou segundo lugar. E o que que vale? Vale uma caixa... Uma caixa. De champan. Champan. Eu vou te dar uma champan. Eu vou te dar uma belica salmão. Eu te dou uma moscatela, mesmo. Não, não. É de acordo com o lugar, a canha. Você ganha moscatela, né? Tá certo? Certo. Fechado? Fechado. Felipe. Corta aí. Corta. Tá feito. Tá feito. E com isso, eu vou pro Rápido Comercial e tenho uma surpresa com você daqui a pouquinho. Tchau. Tchau. Tchau.